Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um santo e abençoado Domingo do Senhor para você e para a sua família. Que Deus derrame bênçãos e graças sobre nós, sobre nossas vidas, para que sejamos sempre fiéis a Jesus. O Brasil está vivendo uma situação dolorosa com a tragédia de Brumadinho lá em Minas Gerais. E nós queremos nesse dia, unidos em oração, rezar pelas vítimas dessa grande tragédia, pedindo a Jesus que abençoe e conforte os familiares daqueles que já foram encontrados e daqueles que continuam desaparecidos. E pedimos a Deus que ilumine os homens, o nosso governo, aqueles que estão vindo como o governo de Israel, enviando um avião cheio de tecnologias avançadas para encontrar as pessoas desaparecidas. Então, a nossa gratidão e oração a todos aqueles que estão se unindo a esta causa, para o bem dos irmãos e o alívio do sofrimento daqueles, porque não é fácil ter alguém desaparecido sem saber se está vivo ou se está morto. Durante estes lamentáveis eventos, surgem sempre as perguntas, as pessoas procuram. E estes dias nas redes sociais, o assunto que se fala é sobre as profecias de Nossa Senhora em Anguera. Algumas pessoas não entenderam e eu quis hoje entrar nessa catequese para explicar uma mensagem de Nossa Senhora que trata exatamente desse assunto. Porém, sem citar o nome como, Nossa Senhora citou a tragédia lá de Mariana, do Rio Doce. Então, às vezes as pessoas querem que Nossa Senhora dê tudo bem mastigado. Mas eu vou explicar e você vai entender o que Nossa Senhora quis dizer exatamente com aquela mensagem. Eu tenho aqui em minhas mãos alguns livros de mensagem. Essa profecia de Nossa Senhora está, essa é do volume 24, se você tem o livro esse aqui. Vamos ver na página aqui 94, exatamente onde eu estou com o dedo aqui, está a profecia do Rio Doce, que foi dia 13 de dezembro de 2005. Olha a data, 13 de dezembro de 2005, Nossa Senhora disse aqui em Anguera. O Rio Doce estará contaminado e os meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento. Olha a data, 13 de dezembro de 2005. Vamos para agora, para 2009, uma outra profecia de 2009, na qual se fala sobre uma tragédia lá pelo litoral do Espírito Santo. Vamos ver por que Nossa Senhora falou isso e muita gente está perguntando. Mas Pedro, não houve nada no litoral do Espírito Santo. Não houve? Tem certeza absoluta? Pois eu tenho certeza absoluta que houve. E houve exatamente quando o Rio Doce foi contaminado, quando a barragem estourou lá em Mariana e saiu levando tudo pela frente, como essa de sexta-feira. Presta bem atenção. 13 de dezembro de 2005, Nossa Senhora profetiza a tragédia do Rio Doce, de Mariana. Agora, está abrindo aqui no celular, está vendo? Estou pegando a mensagem diretamente no site. No dia 12 de setembro de 2009, Nossa Senhora disse em Anguera, a morte passará pelo litoral do Espírito Santo. Semelhante sofrimento, semelhante, bem parecido, né? Sofrimento, experimentarão os habitantes de Minas Gerais. Essa profecia, falando do litoral do Espírito Santo, trata-se, sem dúvida, da tragédia de Mariana, que atingiu o litoral do Espírito Santo. Três cidades do litoral do Espírito Santo foram atingidas pela tragédia de Mariana, dez anos depois que Nossa Senhora profetizou. Agora, veja bem. A profecia dessa, do litoral do Espírito Santo, está no dia 12 de setembro de 2009. 12 de setembro de 2009. Você pode, tendo os livros, se você tem o livro de 2008, deixa eu ver se é isso mesmo, isso. Se você tem o livro de 2008, está essa profecia, né? O livro foi publicado em 2008. Então, Nossa Senhora fala sobre a morte que passará pelo litoral do Espírito Santo. E passou por causa da tragédia do Rio Doce. Ficou claro? Então, vamos lá. Depois, Nossa Senhora fala de novo. Aí eu vou te dizer a data em qual mensagem. Ela cita de novo uma outra mensagem. No dia 29, 29 de setembro de 2010. 29 de setembro de 2010, Nossa Senhora diz. Um fato doloroso se dará na terra de Santa Cruz. Um fato doloroso se dará no Brasil. Dor maior não existiu. Acontecerá em uma sexta-feira e os homens hão de chorar e lamentar. Eu creio que essa profecia também tem a conexão com a tragédia de Brumadinho. Foi uma sexta-feira. Agora, aí vem a palavra que chama a atenção. Dor maior não existiu. Se a profecia está relacionada à tragédia do Rio Doce, que atingiria o litoral do Espírito Santo e que essa tragédia semelhante aconteceria de novo com a em Minas Gerais, ela está falando de dor maior que não existiu nesse segmento. Porque a gente sabe, eu sei, a gente não, eu sei que uma tragédia maior do que a que aconteceu em Brumadinho e em Mariana acontecerá no estado da Bahia. Pronto. Aí você vai dizer, minha Nossa Senhora, está tudo escrito nas mensagens. Se o povo lesse as mensagens de Anguera, entenderia perfeitamente bem. Se você que vai assistir, você que está assistindo já acompanha, mas as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, interessasse se a própria igreja católica, a minha igreja se interessasse, nada disso seria novidade para ninguém, porque tudo fora dito por Nossa Senhora. E existem coisas, repito, eu disse ontem aqui, mas eu disse, não estou falando para assustar, eu estou dizendo porque Nossa Senhora falou e ela deixou claro nas mensagens. Então, há coisas gravíssimas que foram profetizadas para o estado da Bahia, para a nossa Bahia. Ontem Nossa Senhora disse, na mensagem de ontem, seria interessante que as pessoas entrassem no site Apelos Urgentes, acompanhassem o que Nossa Senhora está dizendo nas suas mensagens aqui em Anguera, para poder entender aquilo que Nossa Senhora está dizendo. Na mensagem de ontem, ela disse o seguinte, a frase que me chamou bastante atenção, sou a vossa mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Aconteça o que acontecer, não percais a vossa fé. Nossa Senhora está alertando. Muitas pessoas ficam se perguntando, por que Deus não fez isso? Por que Nossa Senhora não protegia? Isso é consequência do pecado do ser humano. Ou seja, a ganância dos poderosos de querer ganhar muito dinheiro e ganhar o mesmo. Seria bom que fosse fechado. Porque existem outras mineradoras, outras regiões de Minas Gerais, que tem também essa mineração de outras empresas, e da Vale, e da Samarco, etc., que vão provocar outras tragédias. Então, mas isso fora dito no passado. Nossa Senhora já tinha explicado. Quem acompanha as mensagens de Anguera já sabia que iria acontecer alguma coisa nesse sentido. A gente só não sabia quando, qual seria a data. Aí Nossa Senhora continua aqui. Ainda vereis horrores em muitas regiões da terra de Santa Cruz. Ela começa dizendo, sou vossa mãe dolorosa, porque ela sofre em ver o sofrimento dos filhos dela. Consequência, repito, do pecado, da ganância, da falta de cuidado, dos governos passados, que não fiscalizaram, que não fizeram nada e deixaram à vontade. Aí a mensagem continua. Aquilo que vos anunciei no passado vai acontecer. Aquilo que vos anunciei no passado. O que foi que a Nossa Senhora anunciou no passado? Centenas de profecias para o Brasil. Ela profetizou um terremoto devastador em regiões do Brasil. Ela anunciou que no Brasil existe uma, como ela chamou, uma falha geológica, uma fenda que os homens sábios, ela chamou os cientistas, os estudiosos de homens sábios, desconhece, mas ela disse que existe uma fenda, uma falha geológica no Brasil, que vai causar grande destruição aqui no Brasil. Repito, não estou dizendo isso para apavorar ninguém, que eu estou aqui muito tranquilo, rezando, se tiver que acontecer aqui, derrubar minha casa comigo, e com todo mundo que está dentro de casa, Deus seja louvado, que o céu nos espere. Então a gente não tem que ter medo de nada. Nossa Senhora falou, Pedro, mas será que se a gente rezar, Deus não anula? Mas como ela não vai anular? Deus agora não sabe o futuro? Quer dizer que se eu e você rezar, não acontece? E por que então Deus mandou Nossa Senhora dizer, aquilo que vos anunciei no passado, vai acontecer? Ela não disse, poderá acontecer, se ela poderá, então, aí está condicionado, poderá, então, estamos na dúvida, mas é que ela afirma, vai acontecer, então, vai acontecer, são centenas de profecias gravíssimas para o Brasil, gravíssimíssimas para a Igreja Católica, só que ninguém dá trélia para nada, é mentira, isso é balela, isso é picaretagem, tá bom, se acha que é, vamos para frente, e a gente vai ver se é ou não. Então, voltando a de ontem, sabei todos vós que meu Senhor está ao vosso lado, não percais a vossa esperança, eu estou ao vosso lado, eu, Maria, estou ao vosso lado, e rogarei o meu Jesus por vós, busquei forças na oração, na escuta do Evangelho e na Eucaristia, nesses tempos difíceis, intensificai vossas orações, conheço cada um de vós pelo nome, dai-me vossas mãos, e eu vos conduzirei ao meu Filho Jesus, não recueis, rezai, 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 permanecei firmes no caminho que vos apontei, e tudo acabará bem para vós, coragem, quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota, afastá-vos das coisas do mundo, e buscai aquilo que é de Deus, avante. bem, o site é www.apelosurgentes.com.br, este é o site oficial aqui brasileiro, através do site oficial, você pode entrar em outros sites, que também nos pertence, em outras línguas, em páginas que também nos pertence, em outros idiomas, você vai lá ver as bandeirinhas dos países, né, então, qualquer coisa que você ouvir, diz um zoom, zoom, você vai no site Apelos Urgentes, está lá, é verdade, não está, cai afora, qualquer coisa, entra em contato, manda uma mensagem, pela página, que o pessoal da equipe, se não souber, vai me perguntar, se eles souberem, eles mesmos respondem, ninguém fica na dúvida, agora deixa eu voltar aqui, para outro volume, que é o volume 21, quem tem em casa, esse volume aqui, que tem Nossa Senhora, o Cálice, tem o Rosário na frente, esse livro aqui, bom, nesse livro, nós fizemos dois índices, um está na página, cadê, cadê, 29, 30, página 31, deixa eu voltar aqui para vocês, 31, índice das mensagens, amar e amor a verdade, em que mensagem você vai encontrar, nesses números, arrependimento, nesses números de mensagem, aí vai, aborto, Brasil, conflitos no Brasil, em todas essas, quantas, e não está todas aqui não, coloquei só algumas, poucas, sobre segredo espiritual, corrupção, confissão, confiança, devotos, protegidos, sobre o demônio, sobre o evangelho, sobre a Eucaristia, espiritualidade, família, graça, eu tenho todos os assuntos aqui, na página 31, desse livro, você pode encontrar, estes assuntos, esse é um índice, para facilitar, agora, olha só, lá no final, vou passar aqui ao vivo, para você ver, aqui, outro índice, esse outro índice aqui, vai mostrar aqui, sobre vários temas, assuntos da mensagem, sobre, o amor, sobre anticristo, sobre apostasia, arrependimento, as armas contra o demônio, sobre o batismo, sobre o Brasil, também, outras mensagens, Espírito Santo, divulgação das mensagens, espiritualidade, Eucaristia, Europa, falando sobre a Europa, sobre o evangelho, sobre a falsa igreja, que penetrou dentro da igreja católica, está atuando forte dentro da igreja, falsos sinais e falsas aparições, nossa senhora falou sobre isso, sobre o futuro da igreja católica, gravíssimo isso aqui, gravíssimo, só que, muitas autoridades da igreja, nem está aí, uns até na ousadia, querem me proibir de falar, nas paróquias, nas dioceses, uma balela terrível, ajudar, ninguém ajuda, mas atrapalhar, aparece muita gente, sobre a igreja católica, sobre os jovens, perfeito, que nossa senhora fala sobre a juventude, Deus como juiz supremo, sobre liberdade, os mandamentos, nossa senhora explica, perfeito, milagres e fenômenos extraordinários no Brasil, sobre moderno, aí está aqui os assuntos, aqui você vai encontrar, cumprimento de profecias, então, não é só nesse livro, e outros também tem isso, aqui você vai encontrar, várias profecias que se cumpriram, vou fazer aqui um apanhado rapidíssimo, que eu não posso demorar, para não atrapalhar o tempo de vocês também, tá? Essa sequência de profecias ininterrupta, feitas em Anguera, deixar claro, a aparição de Nossa Senhora aqui em Anguera, é a única no mundo, no mundo, não tem outra, onde Nossa Senhora, está fazendo isso, ela mesma disse, então não tem outra, porque também não conheço, nenhuma outra, e você que está me assistindo, com certeza também não conhece, nenhuma aparição de Nossa Senhora no mundo, onde Nossa Senhora, durante 14 anos seguidos, 14 anos seguidos, 3 vezes na semana, em cada aparição, transmitisse uma mensagem, dentro dessa mensagem, houvesse profecia, uma atrás da outra, então Anguera é o único caso, na história da Igreja Católica, desde quando Jesus fundou, tá? Agora vamos lá, primeira profecia de 2005, foi aqui que começou tudo, não a aparição, a aparição começou em 87, mas essa sequência de profecia, sem parar, começou em 1º de janeiro de 2005, até hoje, 1º de janeiro de 2005, Nossa Senhora profetiza a morte do Papa João Paulo II, que morre 3 meses e um dia depois, também ela profetiza, que o próximo Papa será o cardeal mais ligado a João Paulo II, tá? depois Nossa Senhora profetizou, a tragédia de Palhoça em Santa Catarina, de Entre Rios, lá em Santa Catarina, profetizou o terremoto do Chile, aquele lá de 2007, ela profetizou um mês e um dia antes, profetizou 5 dias antes a tragédia do Haiti, profetizou, tá tudo aqui, profetizou, a tragédia da Ilha da Madeira, um abraço para os irmãos da Ilha da Madeira, que nos assistem, ela profetizou aquela tragédia da Ilha da Madeira, de 2010, 30 dias antes de acontecer, né? Ela profetizou, também Nossa Senhora profetizou, sobre o Papa Ben 16, que seria tirado do seu trono, foi ela que disse, o pessoal, Pedro, você fala assim, mas foi Nossa Senhora que falou, quem quiser brigar, que vá brigar com Nossa Senhora, se tem algum padre, algum bispo que discorda, problema seu, eu estou aqui divulgando, está publicado, não é segredo nenhum, Nossa Senhora fala, e eu simplesmente publico, mostro para as pessoas, sem nenhum problema, não é? Porque não é segredo, está aqui nas mensagens, as pessoas dizem assim, Pedro, mas você fez uma interpretação, eu mesmo não, eu não sou doido, foi Nossa Senhora que disse para mim, e eu falo para qualquer um, sem segredo, sem medo, sem problema nenhum, então, o Papa Ben 16 foi tirado do trono, quem tirou, não sei, ela também não disse para mim, quem foi que tirou, quem foi a máfia, que se uniu, por debaixo do pano, lá na igreja, no Vaticano, para tirar o Papa, então, foi ela que disse, em 2005, 2006, entre 2005 e 2010, Nossa Senhora, explicou tudo, o que ia acontecer, na Igreja Católica, e eu estou vendo, que eu não sou cego, e você que está me assistindo também, se for católico, você está vendo, o que está acontecendo na igreja, aí tem, ah, mas está tudo bem na igreja, não finja, não finja que está bem, a pessoa que achar, que a nossa Igreja Católica, está bem, é doente da mente, seja ele quem for, está precisando de um psiquiatra, urgentemente, a Igreja Católica, já está caminhando, para a UTI, Unidade de Terapia Intensiva Espiritual, é isso que eu vejo, a Igreja Católica, se afundando, no abismo, que precisa de homens, para defender a verdade, sem medo da doutrina da Igreja, isso, nós temos poucos hoje, infelizmente, dentro da Igreja Católica, então, Nossa Senhora, profetizou, aquela tragédia, lembra aquele avião, que ia para a França, não sei se, que caiu aqui, no nosso oceano, está aqui, tudo, tudo explicadinho aqui na mensagem, com a data, com o número da mensagem, aí tem gente que finge, não, aquele atentado terrorista, em Londres, lembra, que até morreu um brasileiro, não está aqui, a Nossa Senhora, profetiza em março, e a tragédia acontece em julho, Nossa Senhora também profetizou, que haverá atentados terroristas no Brasil, e disseram que eu era doido, Pedro Reis ficou doido, dizendo que vai ter atentado terrorista, aqui não tem terrorista, não tem, junta a tua casa, a minha e mais uns duzentas, e que não cabe de terrorista, e que já tem aqui no Brasil, só que a gente só vai acreditar, quando a gente vê, acontecer no Brasil, aquilo que acontece lá no Iraque, aquelas explosões, gente se perdendo, e por aí vai, Nossa Senhora não está brincando, eu gostaria muito, e não está aqui falando nada disso, aliás, eu gostaria muito, que você nunca tivesse me visto, me conhecido, e eu gostaria que Nossa Senhora, nunca tivesse aparecido aqui em Anguera, nem Fátima, nem Lourdes, nem lugar nenhum da terra, o que eu gostaria, é que nós católicos, fizéssemos a vontade de Jesus, para Nossa Senhora, não ter que vir do céu à terra, se dependesse de mim, Nossa Senhora nem aparecia mais aqui em Anguera, se dependesse de mim, Nossa Senhora, vai se embora, não vem mais para aqui não, que a gente não presta não, a gente não merece essa sua presença, Nossa Senhora aparece há 31 anos, as pessoas ficam, como se nada tivesse acontecido, é triste, ontem eu estava vendo, aqui em Anguera, o povo doido para confissão, cadê os padres, ah, apenas os padres, que é fazer nada, a maioria dos padres não fazem nada, se eleva uma missa de domingo, outra uma vez na semana, o resto é deitado em brice esplêndido, poderia vir pegar o carro, dar um pulinho de sábado aqui em Anguera, vou ficar aqui duas horas, atendendo confissão, mesmo não acreditando na aparição, mas não acredita no sacramento, não acredita que o seu sacerdócio tem que estar a serviço do povo de Deus, isso é triste demais, é triste e vergonhoso, as pessoas chegam onde Nossa Senhora aparece, poderia chegar aqui, eu não me ofendo com nada, olha gente, eu estou aqui, não acredito em nada, é a aparição que viu, pode chegar e falar na frente de todo mundo, que não vou brigar com ninguém, isso aqui é coisa séria, não é para qualquer um acreditar não, qualquer padre, bispo, quem que seja, papa, padre, bispo, pode chegar, não acredita na aparição de Anguera, problema seu, mas venha salvar as almas, venha ajudar a salvação das almas, venha atender confissão, o povo carente, o peido, tem padre aqui hoje? Não tem, passou um padre ontem, passou um padre ontem aqui, mas tinha compromisso, tinha compromisso mesmo, e precisou ir embora mais cedo, inclusive almoçou conosco, mas tantos sacerdotes, que celebram uma missa por dia, uma hora, e cadê as outras horas? Cadê as outras 11 horas que sobraram? Está fazendo o que? Dando catequese para as crianças? No Brasil, 90% e 5% dos padres não dão catequese, quem dá é uma catequista, eita Pedro, tu tirou hoje para soltar a língua, mas eu estou soltando mesmo, pode pegar esse vídeo, compartilhar, para todo mundo, alguém precisa falar, sacerdote é para estar a serviço do povo, quem tinha que dar catequese para as crianças, eram os próprios padres, pelo menos, uma vez, duas no mês, o padre era catequista, você hoje fica em casa descansando, que eu vou dar catequese, mas não, bota lá, e quantas catequistas despreparadas, nesse Brasil, que ensinam porcaria para as crianças, isso é triste demais, eu estou falando aqui, botando a minha cara a tapa, sem medo, porque é verdade, tem crianças aí, pelo Brasil afora, aprendendo a heresia de catequista, que não foi preparada, ah, porque é católico, é claro que quer dizer que tu vai à missa todo domingo, tu está preparado para dar catequese para a criança, tem que entender de doutrina, tem que pegar o catecismo, usar o catecismo, usar o seu pensamento, as suas ideias, diabólicas, para ensinar as crianças, é preciso ter cuidado, e é por isso que Nossa Senhora aparece, Nossa Senhora fala, ela avisa, que vai doer na gente, que a igreja vai sofrer, que a igreja vai chegar ao fundo do poço, que vai haver uma guerra religiosa na igreja, alguém mandou uma mensagem, se não me engano foi da Itália essa semana, Pedro, quando Nossa Senhora fala sobre uma guerra, é uma guerra civil, uma guerra política, como é que é? Eu digo, depende do que a senhora está falando, porque na mensagem última de Anguera, que ela fala de uma guerra, ela está falando de uma guerra religiosa, não estou dizendo que os padres vão sair trocando tiro por aí, não, não é isso não, é guerra de doutrina, uma guerra, um vai defender a doutrina, e o outro vai partir para cima da falsa doutrina, guerra religiosa, porque, como é que vocês sabem? Está lá, a senhora não precisou explicar nada, ela fala de guerra religiosa, em seguida ela diz, os soldados estarão de batina, os soldados, a roupa, o talare, como diz na Itália, os soldados estarão de batina, trata-se de guerra religiosa, que Nossa Senhora vem falando há 31 anos, e ninguém acordou para isso, mas a guerra religiosa já começou na igreja, só que ela vai se intensificar cada vez mais, confusão e mais confusão, Deus me perdoe, o que mais que eu poderia mostrar para vocês, sobre a Guatemala, tudo isso aqui foi profecias que já se cumpriu, aqui sobre a Lida Madeira, que eu falei para vocês, está aqui, Lida Madeira, sobre o Haiti também, que eu já falei, é porque são centenas, não dá para falar sobre todas elas, a profecia sobre Oslo, Oslo na Noruega, esqueci Noruega, também se cumpriu, Caduna, Nossa Senhora às vezes sabe com cada nome, que eu fico pensando, onde é que fica isso, mas eu não tenho coragem de perguntar, quando ela está editando a mensagem, ela dita e eu escrevo, aí depois Caduna, as pessoas que estão perto, Pedro, onde é que fica essa Caduna, eu também quero saber, porque eu nunca ouvi falar esse nome, para te dizer a verdade, Caduna é escrito com a letra K, está aqui, e na mensagem, com certeza eu escrevi com a letra C, C-A-D-U-N-E-A, mas não é, é com K, só que Nossa Senhora, nessa hora, ela não disse para mim, não, você errou, coisas, eu escrevi como eu ouvi, mas depois eu fui ver, que Caduna não é, escrito com a letra C, sim com a letra K, Tabriz, olha os nomes, Tabriz, então esses lugares aqui, foram lugares, onde aconteceu, atentados contra a Igreja Católica, ela disse, os que estão em Caduna, viveram momentos de grandes aflições, e a cruz será pesada, para os meus pobres filhos, os terroristas, invadiram igrejas católicas, e colocaram bombas, naquela época, mais de 30 a 40 pessoas morreram, nesses atentados, contra a Igreja Católica, depois veio Tabriz também, onde mais de 100 pessoas morreram, esse Tabriz fica no noroeste, do Irã, olha onde é que Nossa Senhora vai, então, eu peço a você que está assistindo, compartilhe esse vídeo, leia as mensagens, acompanhe, o saudoso padre João Pedro, ele acompanhava muito, as aparições de Anguera, e outras pelo mundo, eu tenho uma entrevista dele, inclusive, ele dizia assim, no certo sentido, é difícil para as pessoas, até para a Igreja, saber de tudo, que Nossa Senhora está falando agora, porque são muitas mensagens, de fato, são quase 5 mil mensagens, né, então, aqui na nossa arquidiocese, existe uma comissão, eu, hoje, né, ainda, irei pegar, fazer um resumo, de várias profecias, o meu arcebispo, Nonsanone, tem, quase todos os livros, acho que falta só um, o último, parece, que eu devo dar a ele, essa semana ainda, preciso ter pressa de dar para o bispo, porque o bispo é a maior autoridade, do local, onde Nossa Senhora aparece, ou seja, o arcebispo de Feira de Santana, é a maior autoridade, acerca das aparições de Anguera, o povo, na ignorância, pensa que é o Papa, chama-se ignorância isso, tem nada a ver com o Papa, o Papa está lá, não sabe de nada, a igreja, local, a diocese, é que dá o veredito, sobre uma aparição, a pessoa, Pedro, o que é que o Vaticano, esquece o Vaticano, o Vaticano não tem nada a ver com a aparição, quem estuda, o Vaticano, preste atenção, eu estou aqui falando para você ao vivo, o meu arcebispo possa ser que tenha te assistindo, não estou aqui te inventando nada, estou te falando o que é a verdade, porque eu converso com o meu arcebispo, então o meu arcebispo disse para mim, que o Vaticano entrou em contato com ele, por isso que existe essa comissão de estudos, que há muitos anos, já com o Dom Silvério, primeiro bispo, depois com o Dom Itamar, e atualmente com o Dom Danone, eles entraram em contato, o Vaticano, com a minha arquidiocese, na pessoa do meu arcebispo, que é a autoridade máxima, em relação à aparição de Anguera, só ele, mais ninguém, quando você vê um padre, um bispo de outra diocese, dando pitaco, falando qualquer coisa contra Anguera, é falta de respeito, a pessoa do arcebispo de Feira de Santana, porque nenhum bispo, nem bispo, nem papa, tem autoridade sobre as aparições de Anguera, a não ser primeiro, do que Dom Zanoni, então no dia que Dom Zanoni, emitir uma nota, condenando a aparição de Anguera, e provando que essa aparição não existe, que é falsa, que é picaretagem, que é contra a doutrina, aí sim, os outros bispos, e o Vaticano, podem divulgar, e alertar todo mundo, o bispo está acompanhando, respeitosamente, não existe nenhuma aprovação, da aparição de Anguera, deixar claro, bispo de Feira de Santana, Dom Zanoni, não tem nenhuma aprovação, tem educação, é amor, é caridade, para com os fiéis, que vem aqui em Anguera, se eu pedir para ele, enviar um sacerdote, para celebrar uma missa, ele nunca negou, mas isso não significa, que o bispo está aprovando a aparição, tanto é que eu digo, quando tem um padre, celebrando aqui em Anguera, não pense que a igreja aprovou a aparição, que vocês estão vendo um padre celebrando, ou na festa, você vê 10, 20, 30 padres não, esqueça isso, nós não precisamos, de aprovação de aparição, nós precisamos de sacramento, a aparição não é dogma de fé, então, que a gente escute, a voz da igreja, de Feira de Santana, no dia que Dom Zanoni, disse não, tem aqui uma coisa errada, é uma heresia, aí sim, que no dia que a igreja, não é falácia, de quem não acredita, que fica falando besteira, porém não, porque tem muita autoridade da igreja, que fala bobagem, você vai escutar, o que o arcebispo de Feira, a autoridade máxima, em relação a aparição, de Anguera, a Pedro tem uma aparição, lá em Londres, na Inglaterra, tá, autoridade máxima, para decidir, o que está acontecendo naquela aparição, é do bispo, daquela diocese, lá onde acontece, está lá nos documentos da igreja, então, a gente não pode partir, para o lado errado, com opiniões, então, eu digo logo, eu fico chateado, quando eu vejo um padre, um bispo, de outra diocese, falando besteira, falta de respeito, de coleguismo, por que não pega o telefone, e liga para o arcebispo, de onde acontecem as aparições, seu bispo, Dom Zanoni, esse negócio desse Pedro Reja, aí, essa aparição de Anguera, ouve ele falar, se ele disser, não, é um picareta, não, é um doido, aí tudo bem, o arcebispo, está fazendo o que o Vaticano, o Vaticano pediu a ele, há muitos anos, acompanhando, hoje, ainda, eu vou mandar um resumo, ele tem os livros, mas como o padre João Pedro dizia, é difícil, eu sei que é difícil, ele tem os afazeres dele, a missão dele, ler 5 mil mensagens, impossível, para ele, mas eu posso fazer o que? Fazer um resumo, dizer, olha, Dom Zanoni, aqui nessa mensagem, número tal, do dia tal, que está no volume tal, Nossa Senhora disse isso, eu mando para ele, ele vai nos livros, que eu dei a ele lá no passado, deixa eu ver se tem essa mensagem aqui, pronto, está lá, acabou, é assim, a gente tem que ser transparente, eu não preciso de a aparição de Nossa Senhora, para ser católico não, quando ela apareceu, eu já era católico praticante, eu não preciso, se você precisa, lamento, agora, a aparição de Nossa Senhora, é algo a ser pensado, peraí, Nossa Senhora apareceu há 31 anos, isso é brincadeira? Isso não é brincadeira não, meus irmãos, isso é coisa séria, a mãe de Deus, 31 anos aparecendo aqui agora, que eu acho que demais da conta, sabe, eu fico doido, não vou dizer isso, Nossa Senhora aparecendo, aí você pode dizer, meu Deus, está reclamando de Nossa Senhora aparecer para ele, não, criatura, não estou reclamando de Nossa Senhora aparecer para mim, não, eu estou reclamando, é que eu não mereço, que tu que está me assistindo, também não merece, nós não merecemos essa presença, amorosa, que nos abençoa, que leva os nossos pedidos para Jesus, que nos alerta, ontem eu dei um exemplo para as pessoas que estavam aqui em Anguera, eu disse, gente, muitas pessoas assim, meu Deus, essas mensagens, tanta coisa ruim que Nossa Senhora fala que vai acontecer, quem tu quer que Nossa Senhora minta? quem que Nossa Senhora diga, não, não vai acontecer nada não, fique à vontade, aí acontece, Nossa Senhora mentiu, não, Nossa Senhora avisou o que vai acontecer, Nossa Senhora de Anguera, única aparição no planeta Terra, onde Nossa Senhora mapeou a Terra inteira, e foi dizendo o que vai acontecer, dando nome aos lugares, me mostre outra, e cadê a imprensa? Cadê a imprensa do Brasil? Poderia mostrar essas mensagens? Sim, eu detesto dar entrevista, televisão, tanto é que eu faço a festa aqui para 30, 40 mil pessoas, eu nunca chamei a imprensa para vir aqui, já vieram, mas eu acho que vocês que estão assistindo, está na hora de mandar, peguem essas profecias, mandem para essas redes de televisão, para que eles mostrem, olha, uma santa que aparece lá, vou falar assim, uma santa, vou te chamar do santa mesmo, que é santa mesmo, aparece na Bahia, disse isso, isso e isso, para as pessoas saberem, porque se me chamarem, eu vou lá e abro o verbo, eu digo e pronto, está aqui, Nossa Senhora diz, e disse isso, isso e isso, se a coisa é séria, qual o objetivo dessa minha entrada, que agora ouviu falando isso, é para você e eu rezar para nada acontecer, não, você e eu rezando, não vai impedir que isso aconteça, mas vai amenizar o sofrimento, imagina só, vou dar um exemplo aqui, imagina aqui na minha cabeça, acima, digamos, uma distância de 5 metros, 5 metros, então, alguém pega, digamos, um quilo de feijão, um saco com um quilo de feijão, aqui em cima, com 5 metros, solta aqui na minha cabeça, vai me matar? não, mas eu vou sentir uma dor terrível na cabeça, porque com 5 metros, um quilo batendo aqui, vai doer bastante, mas não vai me matar, vamos para outro exemplo, acima de mim, um prédio de 20 andares, suba no último andar do prédio, e jogue na minha cabeça, um quilo de feijão, o que vai acontecer? eu vou sentir uma dor? não, eu vou morrer instantaneamente, aquele quilo vai, quando chegar aqui na minha cabeça, vai chegar com um peso inimaginável, e vai me matar, eu estou te dando esse exemplo, para tu entender o que é a profecia de Nossa Senhora Anguera, a profecia de Nossa Senhora Anguera, é como um quilo de feijão, que está no prédio de 20 andares, se descer, e bater, estraga, mas se eu e você rezar, vai fazer uma dor, é como um quilo de feijão, em 5 metros de altura, espero ter ajudado, que Nossa Senhora nos abençoe, nos proteja, eu convido você que está em casa agora, para a gente rezar uma Ave Maria, pela alma de todos aqueles, que já foram encontrados, e aqueles que serão encontrados ainda, porque, o número de mortos, será grandioso, nessa tragédia, lá de Minas Gerais, que Deus tenha misericórdia, conforte os familiares, dói ter que estar aqui dizendo essas coisas, ter que mostrar para vocês, o que Nossa Senhora disse, repito, o que aconteceu sexta-feira, o que aconteceu sexta-feira, está conectado à profecia de Mariana, do Rio Doce, ela profetiza no dia 13 de dezembro, de 2005, ela cita o nome, Rio Doce será contaminado, em 2009, ela fala, de que a morte passará pelo litoral do Espírito Santo, e passou, passou em 2010, atenção, profecia, em 2005, 2009, a tragédia acontece, perdão, em 2015, 2015, então, Nossa Senhora em 2009, fala que a morte passará pelo litoral, e diz que, semelhante, acontecimento, vai se dar, olha, a volta, Mariana, litoral do Espírito Santo, e volta de novo, para Minas Gerais, então, quando esse semelhante, acontecimento, se dará, em Minas Gerais, é o que aconteceu, a coisa é tão semelhante, porque os dejetos, são os mesmos, a situação é a mesma, só mudou, de localidade, mas a tragédia, é a mesma, contando, que dessa vez, infelizmente, as vítimas, o número é muito maior, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte, Amém. Derramai, Mãe querida, sobre vossos filhos e filhas, nossos irmãos, lá em Minas Gerais, que estão sofrendo, pela perda do ente querido, aqueles que estão sofrendo, por ainda não ter encontrado, os desaparecidos, pedimos, que a Senhora, estenda, vossa mão, sobre cada um deles, trazendo paz, e conforto espiritual, aos vossos filhos e filhas, que nos assistem agora, pedi ao vosso filho Jesus, para que os abençoe. Derrame sobre cada um de nós, neste dia, e toda a nossa vida, toda a graça eficaz, de vossa chama de amor, agora, e na hora, que o Senhor nos chamar, para o encontro definitivo com Ele. Abençoa-nos, e proteja-nos, neste dia, e para sempre, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meus irmãos, um santo e abençoado domingo, para todos, se vocês puderem, compartilhe este vídeo, compartilhe, para que outras pessoas saibam, que Nossa Senhora de Anguera, não está brincando conosco, ela está falando, nos alertando, e chorando, triste, por causa dessas tragédias, que causam vítimas, seus filhos inocentes, que estão morrendo, por causa da ganância, do ser humano, de ter mais poder, de ter mais dinheiro, mas não cuidam, daquilo que precisa ser cuidado. Que Deus, faça justiça, quando os homens não fizerem. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Amém.